Olha, mamãe vai dar a... Calma, agora não. Mamãe vai dar o chocolate de árvore de Natal, tá certo? Agora não pode comer agora não, tá certo? Vai esperar, mamãe. Não pode pegar com o negócio. É, tá aqui, não pode pegar não. Pode comer agora não. Espera a mamãe ir no banheiro, tá bom? Vai esperar. Hein? Promete? Promete mesmo? Hum, quero ver, viu, se você vai esperar. Mamãe vai aqui no banheiro, volta já. Não pode comer não, deixa aí. Tá? Espera aí, viu? Mamãe vai no banheiro, volta já, já. Não pode comer não, tô aqui, viu? Vou fazer xixi rapidinho. Tá comendo aqui? Não pode comer não, não é, senhora? Tá, não. Pronto, não vai comer não, viu? Hum, hum. Tá chegando. Deixa o seu lhe fora disso. Se você tem que ter... Mas já vai, viu, já vai. Eu acalmo com você. Tá certo? É. Acho que eu vou comprar. Você faz o que você quiser contra mim. Mas deixe no meu novo pai. Sim. Vai dividir com o papai e mamãe o chocolate? Bom. Não. Vai não, é? Sabe você falar alguma coisa? Eu quero um pedacinho, então tem papai também, sim? Você vai querer? Sim. Eita, tá quebrado aqui, olha aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Mas aqui tá solto. Olha, deixa eu ver se tu comeu o chocolate, deixa eu ver. Olha, tá solto aqui, ó. Ah, não comeu não, olha. Tá solto. Pode dar uma mordidinha agora. Dá uma mordidinha. Parabéns, viu, soube esperar. Olha. Muito bem, filho.